Hoje nós vamos fazer um abstrato sensorial, com vários tipos de textura, pra que tenha o efeito de textura diferente na tela. E isso pode auxiliar pra vocês, pra que vocês façam outros tipos de obra, tá? Assim como as pessoas usam cola e areia pra fazer como se fosse as rochas, as pedras em paisagem. E assim sucessivamente. Aqui eu tô colocando na tela, eu quero dar um efeito de onda, tá? Eu coloquei na tela uma massa de modelar, com um pouco de cola branca, uma cola branca resistente. E eu vou usar esses tipos de materiais. Arroz, farinha de pão, erva de chimarrão, isso daqui é um macarrão, uma massinha. E aqui são ervas finas. Vou usar chá, um saquinho de chá também que eu vou abrir. Vou usar um garfo, vou usar um pedaço de lixa também, pra dar um outro tipo de efeito, tá? E vou usar essas cascas de pistache, pra dar um efeito. Esse pedaço de corda também, de barbante. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto 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 Então pessoal, este é o quadro finalizado, ficou como eu queria, nas cores que eu queria, super colorido, nosso quadro sensorial com vários tipos de textura. Espero que vocês tenham gostado e que sirva de exemplo para vocês exercitarem a criatividade de vocês.